Então, a experiência de participar do Peto foi muito interessante, a análise foi muito interessante, o André trouxe coisas muito interessantes para a gente, questionamentos que na verdade já existiam para a gente, que ele sedimentou e que ele formalizou e que foi muito bom. Infelizmente, a gente não pôde ficar muito tempo, porque a gente está em temporada no Rio, então a gente não pôde ficar muito tempo aqui, a gente chegou no domingo à noite, vimos um espetáculo, vimos 200, e vamos ver uma agora depois da nossa análise, porque na segunda, quando a gente apresentou, a gente não pôde ver nada. Então, assim, a gente não teve oportunidade de fazer oficinas, não teve oportunidade de estar no Peto na sua amplitude, de participar da amplitude do festival. Mas já foi muito bom, já foi muito interessante, pela análise, pelos espetáculos que a gente viu, o nosso diretor conseguiu ver a análise da peça que a gente tinha assistido no domingo, então isso já cresce para a gente também. Acho que é o que eu já tinha respondido para uma outra entrevista também que fizeram com a gente, que é a importância de festivais, de maneira geral, o diálogo que se faz, como a nossa pesquisa, como o nosso trabalho nasceu na universidade, ele já nasceu como pesquisa, já nasceu com o interesse da pesquisa, ele é um... ir para um festival e estar assistindo outros espetáculos, é continuar pesquisando, é seguir com a pesquisa, né? Então, é apresentar e reapresentar e ter novas experiências com novos públicos, é reinvestigar a troca, reinvestigar o diálogo, e para nós isso é interessante, e aqui isso foi muito interessante porque está todo mundo disposto a isso, está todo mundo aqui para isso, tem criança, tem adolescente, tem gente mais nova, então, é... apesar de a gente ter ficado tão pouco tempo, eu acho que isso que é o interessante, isso que foi aqui também interessante.